Bom dia pessoas! Bom dia pessoas! Ah, não esquece de deixar um like aí se você não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva! Por favor se inscreva! A gente vai fazer, Gabriela vai fazer compras Que tipo de compras? Ela me falou que tem um lugar que é muito bom pra comprar, que ela compra o que? Eu compro legumes e tem outro lugar que eu compro as minhas castanhas e farinhas diferentes de castanhos A pessoa noia a mão carb, tá ligado? Vai lá e fica nessas noias Mas tá acabando, a gente precisa e aí a gente vai terminar com o almoço, certo amor? Certo! Então a gente tem que pensar já o que comprar pra fazer o almoço de forma muito prática Ah sim, então vamos fazer umas compras no lugar que a Gabi falou que é muito legal pra fazer compras de legumes e frutas É custo-benefício, custo-benefício É, vamos mostrar o preço também e castanhas e coisas Isso! Ok! Bora fazer a compra! Partiu! O cogumelo aqui, gente, é onde eu mais compro cogumelo porque tem um preço muito mais em conta do que no supermercado normal É muito mais barato, né? Por exemplo, esse aqui que eu compro muito tá R$ 6,98 eu pago no mercado R$ 9,00 Nossa! Que diferença boa! E tem outras opções também que também são mais baratas do que no mercado Agora eu vou me deliciar Isso aqui é a minha carne! A Gabi tá na casa dela! Cara, eu nunca tinha vindo nesse lugar tô impressionado! Olha isso, cara! Que quantidade de legumes já cortado já pronto pra... Nossa! Bicho, é muita coisa! Demais! Eu adorei isso aqui! Aqui é o meu outro lugar preferido desse lugar todo que são os palmitos de todas as formas e fatias, entendeu? E eu adoro palmito com tudo, né? Então como palmito, lasanha de palmito Nossa, aliás, onde você fez uma maravilhosa Pois é, eu fiz tipo... Eu não sei nem como é que chama Com catupírica É! Eu inventei uma coisa também com palmito laminado Aqui tem espaguete de palmito Tem todos os tipos de palmito Se bem que bem hoje que eu vim gravar não tem... O palmito que você quer De lasanha, é Ah, tudo bem Nossa, tem fatiado assim É, sim! Macarrão Gente, ó... Esse palmito... Como é que é o nome disso aqui? Palmito Pofunha Não! Mas como é que ele é cortado? É laminado? É tipo... É tipo macarrão mesmo, né? É, ele é tipo... Pati E aí eu tive uma ideia de uma receita que a Gabriela não está botando uma fé Não, não tô mesmo Mas eu vou fazê-la Tá bom? Eu faço almoço hoje Ó, outra coisa também que é muito legal aqui é que também tem esses legumes, por exemplo a abobrinha que já vem nesse formato Dá pra fazer lasanha da abobrinha também que eu gosto muito de fazer Nossa, a lasanha ali... Nossa, a abobrinha é encheada Tem também berinjela É que eu não sou tão enxergada a berinjela assim Mas também tem Eu já mostrei Eu fiquei impressionado com a quantidade e a qualidade Tudo, mano, você vê que tudo é fresco É muito louco Pirei nesse lugar aqui, galera Pirei mesmo É, agora precisamos comprar tomate Porque a Manu pediu uma coluna com molho de tomate Faz tempo que eu não faço Tem que fazer o molho E... Eu preciso de catupiry para a minha receita É, catupiry não é a que compra Não, né? Tá Brócolis As minhas filhas são viciadas em brócolis Então a gente sempre faz Ah, é verdade, gente Mas a Nina é mega power viciada A Manu curte A Manu curte, é Mas a Nina... Você convence ela falando que tem brócolis Não, amor, se eu tiver um prato com brócolis e palmito pra Nina Acabou Nossa Eu não entendi a sua escolha Esse tomate é o tomate pra molho Ah, é? É Tem diferença? Tem diferença Eu não sabia não Tem que explicar a diferença Eu quero Eu sei que eu aprendi com o Jamie Oliver Que esse é o tomate certo pra molho Tá, entendi Mas o porquê... Não sei É no livro dele Qual é o nome desse tomate? É... Eu vou te descobrir É um tomate italiano Talvez por isso, Itália Molho Ah, bora Não, mas a minha dúvida é mais assim, né? Escolha É se tem que comprar pra fazer molho O mais vermelho O mais maduro O mais maduro Ah, entendi Não sabia não Parece que é dificuldade Porque as vezes o mais maduro Tá ferro Tá quase lá, né? É, tá quase Como o meu objetivo é fazer molho hoje Vale a pena comprar o bem madurinho Entendi E não vai ficar na geladeira Gente do céu Perdi a cena Gabi, o que você fez, Vivi? Eu fui pegar uma cebola na filha Só vi o povo indo pra falar Alguma coisa errada Falei a Gabriela Eu fui pegar uma cebola da filha Peguei no lugar errado Caíram todas as cebolas Todas as cebolas Eu fiquei assim como tipo boleira Que que é isso aí? Que azeite? É o que eu como com a minha salada Ah, é verdade Eu como muita salada, né? Deixa eu ver qual que é, mostra É esse daqui É o grego Grego? É, aqui o custo-benefício ainda é o melhor É mesmo? Aqui tem a parte de farinhas e oleagaminosas É oleagaminosas que fala, né? E normalmente eu não compro aqui Porque é um pouquinho mais caro Do que o lugar que eu vou comprar Mas como eu já tô aqui Talvez só o gasto de gasolina Indo pra lá, assinamentos e coisas assim Também já, já compense, né? Então eu vou comprar aqui mesmo Um pouco de farinha de amêndoa Vou comprar castanha de caju E vou comprar, é, castanha defumada Que eu amo E dá também um estoquinho na salada Que são gostosas, né? Mas eu ponho um queijinho parmesão E uma castanha na salada Com azeite grego Puxa, acabou É uma refeição super completa Super cheia de nutrientes E muito gostosa Manteiga, manteiga, manteiga Manteiga é vida A gente usa muita manteiga nessa casa Aí você me pergunta O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui Esperando a Gabriela Buscar o meu cartão Eu não poderia contar isso Mas eu vou contar Hoje cedo ela ficou muito brava comigo E ela pegou o meu cartão Para pagar o Uber E ela me chamou para fazer compras Para que eu pagasse essas compras Ela não trouxe o cartão dela E não trouxe o meu cartão Que ela pegou hoje cedo Ou seja, estou aqui Com as compras Esperando a Gabriela voltar De casa Que alegria Que alegria Não mostra meu cartão, sou doida Ai, uma lesadinha mesmo Meu, a gente tem que ter uma conta conjunta mesmo Para usar o mesmo cartão Né? Não Não Fica a dica Não Geralmente, em casos como esse Eu vou lá em casa, né? E tento resolver Mas Considerando a nossa manhã Eu contei para vocês Eu fiz ela ir lá buscar, entendeu? O cartão Se vira, não é isso? Não é isso que a gente ensina para as nossas filhas? Lider com as consequências dos seus atos? Então é isso que rolou Vem, Gabriela Tem que lidar com as consequências dos seus atos Não, pior é que não é a primeira vez que isso acontece Isso acontece muito Muito Então, nós estamos fazendo essa compra Na verdade é uma compra de reposição Não é uma compra de semana Essas coisas É só para dar um complemento Porque eu vou viajar de novo Uhum Vou viajar e ficar quase uma semana Dez dias Quase uma semana Dez dias Pra onde que eu vou mesmo? Cara, você vai para muitos lugares Eu vou para Botucat City É, ele vai para Botucatu Eu queria ir Mas eu peguei um trabalho no dia que ele vai Aí não vai rolar Aí vou para outra cidade Perto de Botucat City E depois vou para uma terceira cidade também, interior Enfim Aí vou viajar E aí tinha que deixar as coisas aí para a Gabi ficar no desespero, né? É, sabe? Na hora que vamos ver Com as meninas aí sozinhas Não, mas eu vou ter que... Tem que sair correndo Gente, eu vou para o mercado quase todos os dias É mesmo Eu vou com cuidado Eu vou Sempre esquece alguma coisa Impressionante como a sua cabestuda Não, mas esse lugar que você achou eu achei incrível Não, o Sacolão Como é que é o nome? Sacolão da Lapa Sacolão da Lapa Meu, é sensacional Tem coisa que vale muito a pena Não, para fazer comprão assim de legumes, tá? Eu sempre venho aqui Eu faço, normalmente eu faço três lugares compras, gente Aqui no mercado normal Que tem produtos de limpeza também Lá de sinos Que eu compro mais lá e tal E nessa zona cerealista que eu vou Que é aqui perto de casa também Que aí eu compro mais... É uma mini zona cerealista Que aí é mais... É, compensa sim Compensa, sim Um dia que eu faço compra grande Super compensa Vale mais a pena Ó, a gente cumpri dias Tudo deu 317 reais e 27 centavos É, mas a gente comprou, por exemplo, o vinho A gente comprou também Ah, sim Que amanhã a gente... Como eu vou viajar A gente vai tirar um tempinho pra mim pra Gabi É, o leite por exemplo Um dia se animou Mais caro lá do que no mercado É A gente comprou salmão também, né? A gente também comprou umas coisinhas mais... Ah, o tchacatupiry É É Enfim 300 conto Eu acho que não foi caro Acho que não foi caro Palmito lá eu acho que tá no preço também 3 reais É... Tudo tá... Eu achei tudo ok Você não achou? Não, eu acho caro Você achou caro? Achei É? Gabi sempre acha caro Eu sempre acho caro É, né? É muito caro É que quando eu vou eu compro mais legumes mesmo Então eu gasto 200 reais e compro muita coisa Tipo, é caro na quantidade, assim, entende? Aquela coisa A gente comprou coisas que a gente queria comer mesmo, né? Quando eu vou eu compro coisas pra semana inteira, né? Entendi Então em quantidade vem mais Bom, o Thiago sumiu daqui da cozinha pra ver o que ele tava vendo Ele estava tirando a receita da cabeça dele pelo Youtube, tá gente? Não, não, não Eu passo o meu salmão, já tem o meu jeito de fazer Só que eu fui só rever como é que fazia com a casca Porque eu não lembrava muito bem, a última vez eu fiz sem casca E aí eu caí num vídeo de uma receita que, sabe? Eu não sei, vai ser surpresa porque hoje eu não vou fazer o almoço Deixa comigo, deixa comigo E eu vou confessar uma coisa pra vocês Eu vou confessar que eu fico aflita de deixar o Thiago na cozinha Porque eu sou muito metódica, sabe? Eu faço as coisas, eu vou lavando, eu vou organizando Eu sou muito metódica na cozinha e ele não é Então eu preciso ficar longe Eu posso falar, isso, isso, nesse comentário reside todo Todos os problemas que a gente tem de relacionamento É verdade Nesse comentário E eu vou te falar como, tá? A Gabi, ela é o tipo da pessoa virginiana Que ela quer que você não só faça aquilo, mas faça como ela faria Entende? É Ela tem uma série de dificuldades, eu tô mentindo Eu tenho Não, não, é por isso que eu estou saindo da cozinha Exato Porque se eu ficar, vai rolar um estresse Ela falou assim, ah, vou fazer o molho das meninas Eu falei, não, não vai Você não vai fazer o molho das meninas Depois que ele terminar de cozinhar, aí eu faço o molho das meninas Exato Porque aí o meu tempo, ela tem o tempo, entendeu? É Super diferente É Se eu pudesse abrir um vinho agora, eu até abriria Pra dar uma relaxada Mas como ainda são, tipo o quê? Uma da tarde? Em plena quinta-feira não vai tá rolando, né? Olha o prato que eu fiz pra você, mano Caramba, amor Caramba A cara tá boa, né? Boa Agora eu quero saber mesmo o macaroni De palmito Olha, tá na textura certa, ó Textura certa já, ó Enrolou direitinho, molinho Agora vamos ver se é bom Pode falar a verdade Eu vou falar Por favor, eu não faço ideia do que eu fiz mais ou menos Macaroni Topo, 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 tá vendo? Você falou pra mim que não ia dar certo o meu macaroni Eu quero ver como ficou a cozinha agora Ah, isso não vê não Mas assim, come tranquila, não vê não Tá bom Não vê não, tá bom? Promete? Tá bom Quando você vê que sua receita deu certo, né? Quando sua mulher ainda tá cutucando a panela, garoto E não te xingou por causa da zona que você fez, né? Quando seja sucesso Macarrão do titio, sucesso E, meu, quando é que você sabe que você atingiu o ápice da fama E você realmente conseguiu conquistar a glória, né? Quando você tem um seguidor chamado Camilinha Camilinha que reclama No Stop, no jogo Stop Sabe aquele jogo Stop? Tem um aplicativo E ela reclamou Porque ela colocou Thiago e Gabi e não foi aceito Ela reclamou pro jogo e o jogo admitiu Thiago e Gabi como um casal Dupla famosa Dupla famosa Então se você jogar em Stop E fizeram a pergunta dupla famosa Você responde Thiago e Gabi É o ápice É o ápice, gente Chegamos pro ápice Foi por isso que a gente trabalhou todos esses anos A gente tem as melhores pessoas Que seguiam gente de boa Vocês são os melhores Vocês são os melhores Vamos esperar agora as menininhas chegarem da escola E vamos, né? Brincar com elas Fazer algumas coisinhas O tal do molho O molho tá feito Tá feito Fazer o macarrão, misturar com o molho Pronto, o jantar tá pronto Cinco minutinhos, pronto A menina tá parada no molho de tomate agora É, faz sempre que eu não faço É a menina com palmito e brócoli É a Manu com feijão, carne e molho de tomate É, arroz, feijão, carne e molho de tomate E aí? Conta aí pra mim Conta aí nos comentários Que que os filhos de vocês Ou sobrinhos ou primos mais novinhos assim da idade delas gostam de comer Porque a Manu a gente tem que ralar o molho de tomate É, a Manu é mais seleta É, ela é seleta A Nina quer experimentar tudo e é muito engraçado Porque às vezes você tá comendo uma coisa que você sabe que ela não vai gostar Mas você fala Ela fala Ela quer Ela quer Ela é corajosa É Escreve aí, escreve aí, eu quero saber Vou dar pra Manu provar, tá bom? O que que a Manu tem que provar que vocês acham que ela vai gostar Ah, boa Escreve aí Por favor Escreve aí É Ajuda a mãe aqui O que que vocês estão fazendo, meninas? Desenho Desenho? Deixa eu ver Ah, você vai fazer um desenho pra mim, filha Escreve aí Um coração Um coração Um coração Bem grande Bem grande Ai, que coração lindo, filha É o coração O que? E o seu Amal, o que que é? Como tá colorido, que lindo Um sol Ah, aqui é o sol Esse daqui é o céu Esse daqui é o meu sol Papai Quer que eu faça um sol? Esses dois são arco-íris O que são esses aqui, ó? Coração São corações com carinhas? Sim Ai, que lindo Tá ficando muito bonito, Nina Eu diria abstrato Um sol bem grande Você fez um sol bem grande, Pituca? Sim É mesmo? E aqui Aí, ó Que sol grande Que mais você fez? Que sol grande Que mais, Nica? Que lindo É O meu papai fez um sol pequenininho O seu papai fez um sol pequenininho? Sim Tá escrito o que? Tá escrito Mamãe Tá escrito mamãe? Sim É mesmo? Quer ver? Ai, que lindo Mamãe Tá escrito aí, é isso? Tá Muito obrigada, filha Que lindo, filha Nessa idade da Manu A gente já pode olhar pros desenhos E ter uma noção mais ou menos de alguns pensamentos delas, sabe? A partir dos 5 pra 6 anos já dá pra ter uma noção bem grande, assim Especialmente com esses desenhos de repetição Que são sempre, sabe? Que são muitas vezes desenhados, assim Eles refletem bastante como eles têm enxergado a vida Eu gosto muito que a Manu desenha coisas super coloridas Super, sabe? Arco-íris, literalmente Arco-íris É natureza Sabe? Só coisa... Isso é sem influência nenhuma A gente não influencia nisso, né, bebê? Não, ela que desenha os desenhos dela Mas tem um exercício que eles fazem na escola Que a gente tá fazendo em casa também Você fez um coração Que eu acho muito legal Que é desenhar o sentimento da música Então o que a música reflete nela, ela desenha, sabe? E ela desenha sempre muito colorida Sempre são músicas leves também que a gente coloca Mas tá escrito mamãe Tá escrito mamãe no coração? Sim A menina foi engraçada, né? Ai, meu Deus do céu Bom, de qualquer forma É uma forma da gente saber mais ou menos como é que eles estão, né, cara? Eu gosto muito de observar isso E a mamãe do afastado, né, menina? Ela gosta muito Ela gosta muito também de presentear os com presentes Ai, deixa eu ver como é que ficou no final Deixa eu mostrar Olha, gente, quanta cor São dois arco-íris Centenas de corações Um sol Tem pássaro Olha, os corações tem rosto agora, mamãe? É, os tem rosto agora A gente pode dar um nome pra cada um, né? Se o papai for um coração Qual coração, papainha? Pode escolher você Posso escolher? É, então o amarelo é a Manu Oi, 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 papai Não, o azul tem que ser a Nina porque a cor preferida é a dela O papai é o vermelho, a mamãe é o verde, pode ser? Tem a laranja também Tem a laranja também Tem a laranja também Manu Papai Esse vídeo Dá um likezinho aqui Como é que é o likezinho, mamãe? Likezinho Se inscreve no canal Vem cá, Ninoca, dá tchau Tchau Vem cá Vem cá Vem mostrar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Boa noite, pessoal Tchau, tchau Boa noite, bebo suau, pintinho Muito bom Vem suau Mas é bundinha mesmo Tchau Tchau